Os cães projetados para obter grande parte da água que seus corpos precisam com alimentos que eles comem, por isso, certifique-se de que está alimentando ele com uma dieta balanceada e apropriada à espécie. E naturalmente com a presença de muita água, totalmente diferente da ração, que tem um teor de umidade muito baixo. A ração tem em média 10% de umidade. A alimentação natural para cães contém cerca de 70% de água. Se um cachorro que consome ração está bebendo água extra necessária, ele poderá ter desidratação. Ele pode viver em um estado constante de desidratação de baixo grau. Alimentos secos são especialmente problemáticos para os cães, porque eles não costumam beber tanta água quanto deveriam. Eles acabam sendo levemente desidratados a maior parte do tempo. Deixe várias tigelas de água limpa e filtrada em potinhos pela sua casa, para tentar incentivar o seu cachorro a beber. Substitua a água várias vezes ao dia. Você também pode usar uma fonte de água elétrica. Se o seu cachorro não parece beber o suficiente de água, tente adicionar um pouco de caldo de ossos à água ou o suco de uma lata de sardinha. Todas essas dicas podem ajudar muito o seu cachorro a beber água. Mas como é muito difícil convencer um cachorro a se hidratar, que vai fazer bem a saúde dele, forneça a água da maneira que ele encontraria na natureza. Ofereça a água que já vem nos alimentos in natura. Odigo, amém. Obrigado.